Bem-vindo ao Doctools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, trazer aqui para vocês um unboxing. Vamos ver que reserva de surpresa aqui para a gente. Chato adicional. Nota fiscal. Vamos lá. Abrir junto com isso aqui. Abrir o placado aqui. A caixinha aqui, o Zag. Veio bem lacrada mesmo. O Zag tradicional marca é italiana, que hoje faz parte do grupo Black & Decker. Principal marca do grupo na sua divisão italiana. Olha que maravilha. Que coisa linda. Puxa vida. Veio lacrado. Essa foi uma surpresa imensa. Não sabia que ele ia vir em umas condições tão perfeitas assim. Veio na caixinha original. Vocês viram aqui. Ele vai fazer parte aqui da família. É um alicate cromado. Bico chato e curvo. Cabo de acetato vermelho. Se você tiver curiosidade para conhecer mais da linha Zag, tem um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no canal. A coleção, ela só aconteceu por conta de dois amigos muito, muito, muito especiais. Marcos Andrei e o Ricardo Hattes. Eles proporcionaram com que tivesse esse encontro familiar, não é? Eu mostrei esses alicates, mas agora reunidos. Abrir ou não abrir? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Só vou abrir esse alicate se você curtiu o vídeo e se inscrever no canal. Se inscreva no canal Doctools. Vamos lá. Primeiríssima mão. Tá aí. O Zag de Itália. Cabo de acetato. 5 polegadas. Mordentes chatos e retos. Um ângulo de 45 graus. Vanádio extra. Espetáculo de pequeno alicate de precisão. Agora sim, com a família completa. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Grande abraço. Põe o vídeo. Mordentes chatos e retos para vocês. E aí A mensagem das reinais.